Eu quero trazer mais dois assuntos. O primeiro é a questão do drawback. Para as indústrias, essa questão pode ser bastante relevante. Drawback é um nome elegante, mas é, na verdade, um regime aduaneiro especial, um regime de importação especial, que é, embora nós estejamos falando aqui de importação, é um regime de incentivo fiscal à exportação. E ele opera da seguinte maneira. O drawback permite ou prevê a possibilidade de que uma indústria brasileira que vai fabricar algo e o produto fabricado será exportado, mas no processo de fabricação ela usa um ou outro ingrediente que ela importa, então ela importa com o objetivo de fabricar um determinado item que depois vai ser exportado, ela pode importar isso sem a incidência dos tributos. Ela teria a possibilidade de pleitear o benefício do drawback e aí ela traz os insumos, não paga esses impostos todos que a gente viu, leva para dentro da fábrica, produz o que ela fabricar, vende para o exterior e aí ela não tem a incidência tributária da importação, uma vez que o produto final volta para o exterior. Então, aqueles insumos entram temporariamente no Brasil só para fabricar o produto e depois eles vão embora junto com o produto. Então, é possível também para as indústrias pensar no drawback quando aquela mercadoria vai ser exportada. Pode acontecer de alguém pensar assim, mas você vê, parte do que eu vou importar, dos insumos, eu vou usar para fabricar coisas que serão exportadas e outra parte, mercadoria que vai ser vendida no mercado interno. E eu não tenho isso muito claro ainda, então a gente pode usar o histórico de operações anteriores, ou a gente pode atribuir um percentual e se errarmos nisso, a gente recolhe os impostos da importação da parcela que eventualmente não for exportada posteriormente. Então, o drawback é um modelo interessante para as indústrias que exportam diminuírem a necessidade de fluxo de caixa durante a sua operação. Também existe, e aí é outra situação muito específica, muito peculiar, que precisa ser analisado cada caso, Existem incentivos fiscais e benefícios fiscais, são duas categorias diferentes, que prevêem a redução ou até mesmo a isenção de impostos de importação quando eu trago bens de capital. O que são bens de capital? Quando eu, na minha indústria, trago máquinas e equipamentos que eu vou usar no meu processo de fabricação. Especialmente quando isso está ligado à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e tal, então tem uma série de legislações e de benefícios que prevêem essa possibilidade para a importação de bens de capital. E aí precisaria olhar para a sua indústria, cada caso, cada situação, para ver quando se aplica a possibilidade de ter um incentivo, um benefício de redução, isenção ou coisa semelhante para os impostos de importação, aí sim somente para bens de capital. Nós somos um sub-bens de capital.